Diretamente do fundão do brux Acelerando forte, hoje nós contos malote O Jeff branco e azul, sempre cacurando Acelerando forte, hoje nós contos malote O Jeff branco e azul, tô calorinha da sul Acelerando forte, hoje nós contos malote O Jeff branco e azul, sempre cacurando Vou tudo de la coche, no pião na norte Os pretos tá na cena, eles gostam ou não gostam Ela se envolve, abusa no decote Na tropa do gás só tem malandro forte Trouxe o jacaré pra acompanhar, no jet de lalá Versão ilimitada que eu mandei encomendar É só visão, acata então Na garupa do foguete, tem outro foguetão, tá? Passei na Invicto, hoje eu tô invicto Gastei mais de vinte só em crocodilo Elas amam isso, agora virou vício Delas eu virei o malvado favorito Passei na Invicto, hoje eu tô invicto Gastei mais de vinte só em crocodilo Elas amam isso, agora virou vício Delas eu virei o malvado favorito Nói bebê, fica atrás Tá com os pretos, perseverantes Quem já teve a pé e hoje é nove, vermelha sangue Pra pesadelo dos criticantes Nós tá aborte Quem eles quis parar do pai, faz responsante E gosta muito de brilhante Na corrente pra reflete, luz igual luminária Pra provar que onde Deus faz iluminado Nenhum esforço do diabo, ofusca e apaga Só bomba gigante, de verde fluorescente Enquanto o azul do label relaxe A faixa pink esfrega a rapa gigante E do rolê nós segue amante Inimigo da ressaca São ninho dos alco-palante Gatipo trepado Vitão e Bruno, mesma fita Postura rara E os maloqueiros da bike De corrente e metade Tá acelerando forte por todo o mar Acelerando forte Hoje nós contos malote Vou de F branco e azul Tô calorinha da sul Acelerando forte Hoje nós contos malote Vou de F branco e azul Sempre carburando Hoje tá em campanca Nos quatro cantos de São Paulo Nós que manda Ultimamente eu só quero importar Meu jacaré veio da França O carro veio da Alemanha As bebês veio direto lá do Canadá E faz um verdinho Pra ficar gostosinho Ela com uma um Sentando na pica do chefe Sabe que eu patrocino Vida de Mary Jane Eu peço Obedece Sobe Desce Uh O gabai de F azul E eu vou de Panameira Foda que na moto é só um E dentro da poxa Eu coloco quatro tranqueiras O gabai de F azul E eu vou de Panameira Foda que na moto é só um E dentro da poxa Eu boto quatro tranqueiras Primeira net Um brinde pra maloqueiragem Sem clonagem Sem artigo Nós mantém a imagem Deixa os bic achar que é sorte Nós nos holofotes Quando o salto sobe Parece miragem Viu nós chegando na tega Com a rabetuda na garupa Fazendo seu papel de enfeite Com o álcool da Tiger Pro ouvido é camomila Tocando lindo Fica aquele instrumental de shake Fico queria ver A diferença Se eu tivesse duro Todo sem futuro Até dá melhora Pra ganhar o qualquer No se passe da vida Se se esloqueia Vi babar ou pagando A jato se esloqueia Vindo essa cete Pra dar a buceta Pra subir o conceito Com toda quadrilha Por isso que nós nem se apega Pra boar de fama E nem peça novinha Pois eu sei que é passageiro E o que fica É a lealdade dos parceiros E o amor pela família Acelerando forte Hoje nós contos malote O Jeff branco e azul Sempre carburando Acelerando forte Hoje nós contos malote O Jeff branco e azul Tô calorinha da sul Acelerando forte Hoje nós contos malote O Jeff branco e azul Sempre carburando